Olá, esse é a capítulo do dia, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Amor com Amor se Paga, você precisa se inscrever no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Vamos ao vídeo? O Anselmo está conversando com o Vinícius e o Anselmo diz, bom Vinícius, eu estava conversando com o Gustavo e percebemos certos fatos, certas semelhanças, certas coincidências, Vinícius, bom, eu estou praticamente convencido, sim, que a Mariana é a minha filha. Anselmo se emociona ao falar e o Vinícius se surpreende e o Anselmo diz, me desculpe, eu sei que esse assunto não deve ser muito agradável para você. E o Vinícius diz, mas não há provas que a Mariana seja sua filha? E o Anselmo diz, depois de tudo que eu te contei, Vinícius, e o Vinícius diz, mas são apenas coincidências, não é uma prova, Anselmo. Na casa do Nonô, o Tito chega lá para falar com o Nonô e o Nonô diz, ó, já vai desembuchando o que você quer falar, porque eu não tenho muito tempo para perder, não. E o Tito diz, bom, o senhor colocando assim, fica difícil, eu não sei nem por onde começar. E o Nonô diz, eu simplificarei. O senhor é candidato a prefeito, quer meu voto? Pronto. E o Tito diz, é isso mesmo, seu Nonô, mas eu gostaria de falar sobre o que eu pretendo fazer. E o Nonô diz, vai baixar o custo de vida? E o Tito diz, bom, isso não cabe a um prefeito, é difícil. E o Nonô diz, então já vi que vai ser a mesma coisa que o Barreto. E o Tito diz, não, não, eu quero mudar muita coisa. E o Tito fala o que ele pretende fazer. E o Nonô diz, bom, é um bom plano, mas é difícil porém prática, não é? Mas me diga, e o Zazin? E o Tito diz, o que tem o Zazin? E o Nonô diz, bom, o menino fica aqui comigo ou vai embora, como é que é? E o Tito diz, bom, seu Nonô, estamos conversando sobre política. E o Nonô diz, mas eu estou falando sobre o Zazin. Eu tenho interesse que o menino permaneça aqui na minha casa, eu quero fazer muita coisa por ele, se me deixarem, é claro. Eu quero que ele continue estudando, que ele faça uma faculdade, uma profissão, sabe? Eu quero que ele tenha uma vida melhor. E pra isso até, eu gostaria que o senhor falasse com a sua esposa, chata da santuza, pra ela, não, vem mais aqui na minha casa, me encher o saco, dizendo o que quer levar o menino daqui, tá? E o Tito diz, bom, seu Nonô, eu fico feliz que o senhor pense assim, sobre o Zezinho, e eu irei tentar, sim. Fico muito feliz. E na casa do Anselmo, no quarto da Elisa, a Elvira fica atrás dela o tempo todo, a Elisa fica incomodada. E a Elisa diz, dona Elvira, eu organizo as coisas do meu jeito, eu ia organizar o banheiro depois que eu me vestisse? E a Elvira fica ali atrás da Elisa, dizendo que ali as normas são antes de sair do banheiro para se vestir, tem que já deixar o banheiro organizado, porque a arrumadeira não volta para limpar o banheiro depois, que já limpou logo cedinho. E a Elisa diz, é minha suíte, eu faço o que eu quiser e depois eu organizo do meu jeito. E a Elvira diz, nossa, como você mudou, queridinha, pensei que você era tão doce. E a Elisa diz, é ninguém, manda em mim. Eu mudei, sim. E nisso, Gustavo entra e pergunta o que está acontecendo. E a Elisa diz, nada. E a Elvira diz, é, nossa, como ela mudou, mudou tanto, hein? E sai. E nisso, Gustavo se aproxima, faz carinho e pergunta o que aconteceu. Elisa diz que a Elvira está tentando mandar nela e ninguém mais manda nela. E o Gustavo diz, isso mesmo, minha pimentinha. Só eu que mando e você, os dois dão risada. E se beijam. E a Elisa diz que seria bom eles saírem um pouquinho. E o Gustavo diz, você que manda, vamos aonde? E a Elisa diz que quer visitar a Frosina. E eu, Nonô? Enquanto isso, no consultório do Vinícius, Vinícius diz, Anselmo, são apenas coincidências. Não há provas que a Mariana seja sua filha. E o Anselmo diz, me diga, ela usava uma correntinha quando vocês a adotaram? E o Vinícius diz, sim. E o Anselmo diz, ela era uma correntinha de ouro com uma pedrinha com a letra C. E o Vinícius diz, bom, me desculpe, mas eu não lembro exatamente como é essa correntinha. Mas havia, sim, uma correntinha com a Mariana quando a adotamos. E o Anselmo diz, ela ainda tem essa correntinha? E o Vinícius diz, não sei. Mas não é difícil de descobrir, eu vou perguntar para ela. E o Anselmo diz, eu posso ir junto? É muito importante para mim. E o Vinícius diz, tudo bem. Na casa do Nonô, Tito e Nonô estão conversando. Frazina vai levar um cafezinho para o Tito, já avisa que é requentado. E o Nonô diz, então, ficamos assim. O Zezinho fica aqui comigo. E o Tito diz, bom, não é bem assim. Eu preciso conversar com a Santuza, né? Porque ele é sobrinho da Santuza. Então, e o Nonô diz, é, mas você tem que falar para aquela Santuza parar de ficar vindo aqui atrás dele. E o Tito diz, bem, eu vou conversar com ela, seu Nonô. E o Nonô diz, fizemos assim. Eu voto em você se o Zezinho fica aqui. E não só eu. Ainda eu obrigo todos os meus inquilinos a votarem em você. Se não votarem em você, eu aumento o aluguel deles. Vamos fazer assim? Mas aí o Zezinho não pode mais ir embora daqui. E o Tito diz, bom, seu Nonô, isso é chantagem. Vai contra os meus princípios. E eu quero acabar com isso nessa cidade, sabe? Então, vamos fazer assim, seu Nonô. Eu vou conversar com a Santuza para ver o que ela acha, porque o sobrinho é dela. Mas eu não prometo nada e nem vou pedir em troca o seu voto. E o Nonô diz, ah, isso foi um teste para saber se você era honesta ou não. Foi apenas um teste. Passou no teste, é. Foi bom, bom, bom. Mas, ó, o Zezinho fica aqui. E o Tito, eu vou conversar com a Santuza. Tá bom, seu Nonô? E o Nonô diz ótimo. Então, ficamos assim. O senhor conversa com ela, mas ele vai continuar aqui. Tudo bem? E a Frozina vai te acompanhar até a porta nisso. A Frozina avisa para o Tito que ela vota no Barreto, porque ele é educado. Aperta a mão dela, pergunta da saúde. E o Tito diz, é. Daqui a pouco ele manda até flores. É o jeito dele ser bajulador. Eu não consigo ser falso assim. Tito está saindo e diz, ó, seu Nonô, não esquece o que nós conversamos, tá? E o Nonô diz, claro que não. E você também não esquece o que eu falei. Ficamos elas por elas. Seu Tito sai e o Nonô diz, o que foi mesmo que ele falou? Ah, sim, claro. Enquanto isso, na loja do Bruno está um cantor cantando música brasileira. E na loja da Grace, um cantor cantando música internacional. E um vai cantando mais do que o outro. E o Bruno vai mandando o cantor dele cantar mais que o cantor da Grace. E aquela confusão. E nisso a Grace vai até a loja do Bruno, puxa ele para fora e diz, vamos fazer assim. Um revezamento. Cada um canta uma vez, assim, não dá. Tem uma confusão nos ouvidos. E o Bruno diz, ah, isso é a derrota. Está se sentindo derrotada. E a Grace diz, não. É que assim não dá para entender nada. Um grita de um lado, um grita do outro, assim, não dá. Vamos fazer assim, revezamento. Cada um canta uma música. E o Bruno diz, ah, é a derrota. A Grace grita, não. E o Bruno diz que é um calmante e oferece um comprimidinho para a Grace. Ela taca longe e diz, não. Enquanto a Helena vai visitar a Rosemary na maternidade. Pergunta como ela está, como está o bebê. A Rosemary diz que o bebê é a coisa mais linda do mundo. Enquanto isso, Barreto está conversando com a sua equipe, a Elvira e a Silvia. E ele diz que o Tonicão teve uma ideia para desmoralizar o Tito. E o Tonicão diz que a ideia dele foi a seguinte. Em fazer com que todo mundo acredite que o Tito não é o bom moço que ele aparenta ser. E eles irão destruir ali o comitê deles mesmo. Irão culpar o Tito. E a Silvia diz, como assim? E o Barreto diz, é simples. Nós destruiremos tudo e vamos pôr a culpa nele. E nisso ele faz uma votação e todos são a favor. Até a Elvira, menos a Silvia. E o Barreto diz, mas por que você é contra a Silvia? A Silvia diz, eu acho isso uma baixaria. Eu acho isso muito errado. Eu sou contra, sim. E eu me admiro a senhora, Dona Elvira. Eu achei que a senhora também fosse ser contra e ia ficar ao meu lado. E a Elvira diz que nada é o apoio, Barreto. A casa do Nonô, Gustavo e Elisa chegam lá para fazer uma visitinha. A Frosina fica feliz, abraça, beija Elisa. E o Nonô diz que precisa conversar com o Gustavo no escritório. E eles vão conversar. E o Nonô diz, me diga, a Elisa está te tratando bem? Porque ela é grossa. Grossa e estúpida, não sei por quem puxou. Porque do meu lado da família que não foi, não conheço ninguém grosso assim. Mas se ela não te tratar bem, rede a curta, rede a curta. E o Gustavo diz, que isso? Ela é doce, doce. E o Nonô diz, atrás daquela doçura. Esconde uma fera. É, rede a curta na Elisa. Enquanto isso, Silvia e Barreto estão conversando. Silvia convida o Barreto para sair. Ele diz que com ela ele vai em qualquer lugar. E ele convida a Silvia para no próximo comício estar ao lado dele, no palanque. Ela diz que será um prazer. E ele diz que gosta da companhia da Silvia. E a Silvia diz, é, que bom. Também gosto muito de estar ao seu lado. E o Barreto diz, é, bem que dizem que atrás de todo grande homem é uma grande mulher. E a Silvia diz, você já teve uma grande mulher nessa falecida esposa? E o Barreto diz, bom. Ela não era lá essas coisas. Digamos que ela só se preocupava com a beleza dela. Apenas com isso. Não lia um jornal, não via os noticiários. Só se importava com a beleza, beleza, beleza e remédio, 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 beleza e beleza e beleza. E a Silvia diz que entende. É nisso, Barreto. Diz que gostaria que a Silvia estivesse sempre ao lado dele. E a Silvia diz, pena que eu acho que as suas filhas não gostam muito de mim. O Barreto diz que nada, você vai tirar isso de letra. E se elas não se acostumarem com você rapidamente, elas poderão passar uma temporada na casa da vovó no Rio de Janeiro. E a Silvia diz, hum, já está melhorando. Diz, os dois se beijam bem na hora. E o Vira entra e flagra os dois se beijando. Fica de boca aberta. E o Barreto diz, bom, gostaria de dar a notícia primeiramente para a senhora. Eu e a dona Silvia iremos nos casar. Eu vira, fica chocada. E diz, Anselmo, tinha razão e sai correndo. E o Barreto diz, que que deu nela? A Silvia diz, eu sei lá. E o Barreto diz, ela não regula bem. Eu acho que essa mulher é minha tantã, hein? A Silvia diz, põe tantã nisso. E os dois dão risada e se abraçam. Eu vira, saia arrasada, chorando. E vai até o recanto. E fala com o Tito. E diz, senhor Tito, senhor, me aceita para trabalhar na sua campanha? E o Tito diz, sim, mas... E a Santosa diz, mas a senhora não trabalha com o Barreto? E eu vira, destrabalhava. Saí de lá agora. Eu me desliguei do partido dele. Me desliguei dele, porque ele está planejando algo sórdido contra o senhor. Ele está pretendendo revirar todo o comitê dele. Destruir tudo e pôr a culpa no senhor. Eu achei isso tão sórdido. E resolvi me desligar dele e vim correndo te avisar. O senhor me aceita para colaborar na sua campanha? E o Tito diz, claro que sim. E agradeço. A Santosa fica ouvindo ali ela falar aquelas coisas do Barreto. Tito olha para a Santosa. E o Tito diz, dona Elvira, senhor, tem certeza? Tem 100% de certeza do que está me falando? E a Elvira diz que sim. Que ela escutou tudo da boca do Barreto e ficou chocada. E o Tito agradece a amizade da Elvira e diz que ela será muito bem-vinda para trabalhar com ele. Tito sai e a Santosa fica pensativa e Elvira se vinga do Barreto. Na maternidade, o Bruno chega lá com roupinhas para o netinho dele, roupinhas nacionais. E diz para a enfermeira que assim que o bebê estiver no quarto, e depois ele estiver usando a roupinha que ele levou. E ele dá um dinheirinho para a enfermeira. Ela diz que sim. Que assim que o bebê ir para o quarto, estará usando a roupinha que ele mandou. E esse o Bruno entra no quarto, disfarça. E cumprimenta a Helena que está ali. Rosemary mostra a roupinha que a Helena deu para o nenê. E o Bruno diz que roupa linda, roupa nacional, né? Claro, por isso que é bonita. E a Rosemary dizia, o show na loja foi um sucesso, seu Bruno? A mãe estava aqui me contando. E o Bruno diz, mas faturei uma nota. Foi uma ideia excelente. E a Helena diz, um show na loja? Nossa, ideia é boa mesmo aí, seu Bruno. E a Grace diz, muito obrigada. A ideia foi minha, ele roubou. Roubou a minha ideia. Na casa do Vinícius, Vinícius chega lá com o Anselmo. E o Vinícius diz que o Anselmo precisa conversar com a Mariana. E o Anselmo fica nervoso e diz, é melhor você começar, Vinícius. E o Vinícius diz, bom, tudo bem. Mariana, Anselmo, acredita que você é filha dele. Mariana fica sem palavras. E o Anselmo diz, sim. Eu acho que você é a minha filha. A minha filha desapareceu no acidente, no mar. Quantos anos você tem? A Mariana nem responde. Ela fica chocada. E o Vinícius diz, quantos anos a sua filha teria? Anselmo diz, 22. Vinícius diz, a idade da Mariana. Mariana fica sem acreditar. Ela fica sem palavras. E o Vinícius diz, calma, minha filha. Isso pode não ser verdade, tá bom? Não fique nervosa. E o Anselmo diz, Mariana. A minha filha, quando caiu no mar, ela usava uma correntinha de ouro. Uma correntinha fina com uma medalhinha com a inicial do nome dela. A letra C. O nome dela era Cláudia. Cláudia era o nome da minha filha. O Anselmo está muito emocionado. E o Anselmo diz esse nome Cláudia. Significa algo pra você, Mariana? O Vinícius me disse que você tinha sim uma pequena corrente, só que ele não lembra se havia uma letra na medalhinha. Você ainda tem essa correntinha, Mariana? Hein? Você guardou isso com você? Mariana está sem palavras. Ela não fala absolutamente nada. Ela fica super nervosa. E o Anselmo diz, você guardou essa correntinha? Mariana olha para o Vinícius e diz, guardei. E o Vinícius diz, por favor, minha filha, pegue a correntinha. Mariana vai super nervosa para o quarto e encontra aquela medalhinha com a inicial da letra C. A medalhinha que prova que a Mariana é sim filha do Anselmo. Mariana fica chocada. Na maternidade, a enfermeira chega lá com o nenenzinho da Rosemary e do Johnny. E a Grace se dá por conta que o neném não está usando a roupa que ela havia dado para a enfermeira vestir. E o neném diz, que roupa é essa? Que roupa é essa? E a enfermeira diz, calma, está ali embaixo. O neném precisa se alimentar e sai rapidinho. E o Bruno diz essa roupa, eu que comprei. Ele vai usar roupa nacional, comer comida nacional e pronto. E a Grace fica furiosa, eles começam a brigar. E o Johnny diz, por favor, aqui não. E a Grace diz, quer saber, eu vou sair daqui agora. Aqui eu não fico mais enquanto este homem estiver aqui. Que criancice, parece que tem o quê? Doze anos? Que absurdo. A Grace sai furiosa e o Bruno diz, ai, que alívio. Agora posso respirar em paz. Logo em seguida, a Mariana chega na sala com aquela correntinha na mão. E o Anselmo diz, encontrou a correntinha, Mariana? A Mariana mostra para o Vinícius. Vinícius fica triste e o Anselmo olha para a correntinha e reconhece que é a correntinha, sim, de sua filha. O Anselmo chora muito, abraça forte a Mariana e diz, minha filha, minha filha. Helena chega bem na hora. Fica olhando assim para o Anselmo, abraçado na Mariana. Enquanto isso, na casa do Anselmo, eu viro, chega lá furiosa e diz, Leonor, aquele barreto sem vergonha me enganou. Ele não é o meu admirador secreto. Ele falou na minha cara que vai se casar com a Silvia. E o Leonor diz, melhor assim, assim a senhora vê que não era ele. E o Leonor diz, ele me enganou, ele diz que eu poderia substituir a Zélia. Ele me enganou, mas eu já me vinguei. Eu vou ajudar o Tito na campanha dele. Na casa do Vinícius, Helena pergunta o que está acontecendo e o Anselmo conta toda a história e diz que a Mariana é filha dele. A Helena diz, bom, eu ouvi toda a história, uma história triste, a sua, seu Anselmo. Mas não, a Mariana não é sua filha, ela é a nossa filha, nossa filha. E a Helena puxa a Mariana e diz, Vinícius, ela é a nossa filha. E o Anselmo diz, eu entendo o que a senhora está sentindo. E a Helena diz, não, o senhor não entende. Ela é a minha filha, nossa filha, Vinícius, por favor. A Mariana é nossa filha, tira esse homem daqui. Helena fica muito, muito nervosa. Ela chora muito abraçada na Mariana e fica dizendo, gritando que a Mariana é filha dela. E esse foi o capítulo narrado do dia. A Mariana encontra a prova de que ela é sim a filha do Anselmo. Mariana fica sem palavras. E a Helena fica completamente desesperada ao descobrir que a Mariana é filha do Anselmo. E o Anselmo fica feliz da vida. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.